Hoje viralizou nas redes sociais com um vídeo que ele foi, e ele, olha, ele é da mesma diretora da Câmara. E o sapato dele rasgou, descolou todo. Oh, meu Deus, vamos ouvir, meu Deus. Triste. Olha aí, correria pesada, meu amigo, sapato não aguentou não, viu? Olha aí, correria pesada, meu amigo, sapato não aguentou não, viu? Olha aí, que... Tem que pegar umas aulas com o ministro Elton Dias. Comprar um Vuca Braz, né? O sapato do Elton é bom, né, nas caminhadas das campanhas. Dois comentários. Um, não pode participar de inaugurações com o governador Rafael Dandes. Não, não, não. Ah, vai correr, não dá. Porque vai ter que correr. E dois, vereador Marquinhos Costa, para quem está no rádio, é o vereador Marquinhos Costa, com o sapato completamente descolado, lá na sede da Câmara. Descolado no outro sentido, né? Isso. Olha, detonado. Será, vereador Marquinhos Costa, não sei, o senhor não andou se reunindo hoje com o vereador Robert Val, lá na sede, se o deste 1, não? Vamos ver. Não sei, só um suspeito. Será que não voou esse sapato antes? Vamos ver aí. Aí ele também não pode ir para a ciclovia, né, que viralizou nas redes sociais. A ciclovia... Nem com, nem sem. O Rodanel. Central, de Canto Buriti. Vamos ver agora o seguinte, a manchete da Cintia ainda de eleição em Teresina, o MDB, é isso? Pois é, o MDB, a gente tem acompanhado as filiações de prefeitos, o MDB está avançando bem no interior do Estado com muitos prefeitos e quer também formar uma chapa, isso a gente já sabe, todo partido quer formar uma chapa que seja uma chapa boa, né, uma chapa de peso para disputar a Câmara Municipal de Teresina. E para isso, a aposta é em nomes, nomes que são considerados populares, que são aqueles, assim, que parte da população já conhece. Amanhã vai ter um grande evento de filiação, vai ser às 6 horas da tarde, na sede do MDB, vai ter lá a presença do vice-governador, Temístico dos Filhos, das principais lideranças, o senador Marcelo Carco, que tem também acompanhado essas filiações. A gente percebe que é uma característica, todos esses encontros do MDB têm sempre contado com as participações das lideranças máximas do partido. A ideia é exatamente fortalecer para chegar em 2024 com essa robustez em termos de chapa. E um dos nomes desconhecidos no meio político, mas conhecido para um parcela da população, é do Zé da Luz. Ele é um cantador, durante muitos anos ele trabalhou no Grupo Claudino, pessoalmente com o seu João Claudino, e o Zé da Luz é muito popular, as pessoas gostam dele, e ele é um cantador, né? Ele é um cantador que circula pelo Nordeste, levando a sua cantoria, e deve também ser um dos candidatos a vereador. Tem mais dele aí? Tem não, a responsabilidade foi minha, que eu não consegui mandar para a Najla Tempo. Najla, vai ser amanhã, e lá vai ter, eu segundo apurei também, a presença do vice-governador Robert Rios, acho que ele vai também lá. Vice-prefeito. Vice-prefeito, perdão. Perdão, vice-prefeito. Zizangue não, vice-prefeito Robert Rios. Vice-prefeito Robert Rios. Agora vamos falar da batalha de manchetes, Ari, Ananias, Ananias... Foi, rapaz? É eu duelando com Ananias. Na verdade, é você contra você mesmo.